Hoje eu vou falar sobre útero bicorno. Essa malformação terina acontece em 2 a 7% das mulheres, mas naquelas com aborto de repetição e infertilidade, cerca de 17% dessas pacientes tem esse problema. Não tem como corrigir com cirurgia, então o negócio é engravidar. E no caso de fazer uma fertilização in vitro, tentar transferir o embrião para o corno maior. Nessa figura de ultrassom 3D, desse formato em Y do útero, a gente tenta identificar o maior corno, que é a maior cavidade uterina, com maior chance de sucesso de gravidez e de levar essa gestação mais próxima do termo. A prematuridade sempre deve ser considerada. Uma opção então, fertilização em vidro, transferência de embrião para o corno maior e torcer para que tudo dê certo. Repouso com certeza na gravidez inteira e muita atenção no pré-natal. E boa sorte!